Bom dia, cibiteiro do BDI Cibito rebuliço na pegada aqui, segurando o solto Soltou E após choque Qual é a data hoje? Hoje é dia 16, hein? 17 Dia 17 17 do 7 De 2023 Cibitinho rebuliço na pegada aí E o outro ali é o qual? Pernambuco? Pernambuco ali, olha a pegada Cibitinho do mato é valente, hein? Ele está indo para debaixo do puleiro para o cibito não pegar ele Está vendo? Ele fica embaixo do puleiro do encaixe da maritaca assim Para não levar pegada, esse bito é mala O solto, olha Tu vai ver isso, ele sobe para debaixo do puleiro Onde o rebuliço não pode pegar no pé dele Fica vendo isso? Ele quer se esconder para não levar pegada no pé Ele tem que entender Ele tem que ter embora E aí Aqui ele tem que communication Olha ele tem que restaurar É, não Three E aí Eh, vamos ver